Agora nós vamos falar de outros dois tipos, que é o void e o never. Então eu vou utilizar essas duas aulas para falar justamente desses dois tipos de uma vez. Então o que tem de source, eu vou criar um novo arquivo. Então ele vai criar void underscore never.ts. Vou criar aqui uma função com o MarlFunctionB, a gente já está bastante acostumado a trabalhar com MarlFunction. Const show log. Essa função vai receber um parâmetro chamado message, que vai ser do tipo string. E não vou definir nenhum retorno por enquanto. Aqui, eu simplesmente vou fazer um log dessa mensagem. Então vou fazer aqui um console.log. Console.log. Passa a nossa message. Agora que eu faço um log, nosso log eu passo uma mensagem. First void. O que o void aqui basicamente é? Aqui, eu venho que falo que o retorno dessa função é void. Ou seja, essa função não vai retornar nada. Tanto é que se eu ver aqui agora e tentar retornar a message, ele vai dar erro. Então veja que é importante você ler as mensagens de erro. Olha, eu estou retornando um string, mas a assinatura do método diz que o retorno é void. Então, ou seja, não tem retorno. Então isso aqui não é aceito. Então se eu tiver um string, um number, qualquer tipo aqui, ele não vai aceitar. Então isso aqui é deixando bastante claro a assinatura do método. Isso aqui é muito útil também quando você tem, por exemplo, uma interface. E na interface ali que é o seu contrato, você define um método e você define a assinatura dele. Você tem ali os parâmetros. E você tem um retorno também. Você deixa um retorno void para deixar bem claro que essa função não é para retornar nada. Isso é bem importante também. Eu vou duplicar esse exemplo aqui agora e eu vou mostrar esse mesmo exemplo, porém, eu vou fazer esse exemplo agora com o never, para mostrar a diferença do void para o never. Essa função eu criei com o arrow function. Essa segunda eu vou criar sem arrow function para a gente ter as duas referências. Não muda nada, só para ter mesmo uma referência. Vou chamar isso aqui de show log u. Também vou receber um message com parâmetro, que vai ser do tipo string. Porém, o retorno aqui vai ser never. O never, o retorno dela. Então logo, se eu tentar fazer qualquer tipo de retorno aqui, ele já vai dar erro. Por que que é dando erro aqui? Porque por conta do never, etc. Então, se eu fizer aqui um return, qualquer coisa, ele já vai chegar aqui e falar que não pode, porque o retorno é never. O nosso show log. Nesse caso aqui está dando erro, porque eu não trabalho com o arrow function. Então veja que aqui está dando erro, porque eu estou retornando qualquer coisa. Não é permitido. E se eu não retorno nada, ele também está dando erro. E qual que é a diferença? No void, se eu retorno um string, um tipo, ele dá erro. Mas, suponho que você tem uma lógica que, por qualquer motivo, às vezes por uma condição, talvez você passe um valor booleano, etc. E se passou esse valor booleano, você não quer que continue a execução desse método para baixo? Então, você pode simplesmente fazer um return. Isso daqui é permitido no void. Então, veja que o void eu posso fazer um return para não continuar aqui para baixo. Isso aqui não é erro nenhum. Desde que eu não retorne um tipo. Então, isso daqui é permitido. Já no never, eu não posso retornar nada de nada de forma alguma. Então, que situação que eu não retorno nada? Quando a gente estoura um exception. Então, suponho que, nesse caso aqui, eu vou estourar um exception. Aí, tudo bem. Deixa eu fazer aqui o console.log, só para utilizar essa variável. Utilizar essa variável message. E aqui, agora, para nunca retornar nada, ou seja, estourar um exception, como ele está de um nome mais coerente? Então, showLog. Ant. Exception. Então, aqui eu estouro um exception. Então, eu faço um throw. Throw. Error. E aqui eu passo um error. Error. Então, perceba que agora está certo. Então, veja o que eu estou falando aqui. Essa função que ela nunca vai retornar nada, de forma alguma. Aqui eu posso retornar alguma coisa no void. Seja que seja um valor nul. Então, perceba que se você tiver uma condição, você quiser retornar, fazer um return. Porque quando você faz um return e não continua aqui para baixo, de tudo que estiver aqui para baixo, a parte do return ali já é inválido. Ou seja, não vai rodar. Fica inútil. Então, você tem essas duas opções. Então, essa aqui é a opção com void. E aqui é a com never. Só para testar. Vamos aí com o nosso... ShowLog. And. Exception. E aqui com o teste never. Vamos compilar isso daqui. Aqui simplesmente houve um erro porque a gente tornou um exception de propósito, mas no geral está certo. Aqui, obviamente, vai estourar exception porque a gente fez estourar exception. Mas é isso. A ideia é essa. Então, quando você pode utilizar um void e o never. E aí E aí E aí O que é isso?